Andam dizendo por aí que agora, para que você seja um ser humano psicologicamente saudável, você não deve reprimir os seus instintos, a sua vontade, os seus impulsos, que eles devem ser satisfeitos, que qualquer coisa que simplesmente diga que você não pode fazer algo que na verdade você quer é uma repressão. Ou seja, se coloca no lugar de repressão qualquer coisa que possa falar a respeito de uma educação, de uma civilidade, de um limite e de uma tomada de consciência, de discernimento. Porque o ser humano tem uma consciência para ter discernimento. Então, obviamente, nem tudo aquilo que é instintivo, nem todo impulso é legítimo de ser realizado. Quem costuma falar esse tipo de coisa, a gente tem que entender bem, que se baseia no paradigma de que o ser humano é um ser material, simplesmente biológico, e que, portanto, participando da parte animal da vida, deve se comportar como um animal. Então, se determinado tipo de animal se comporta assim, logo, é lícito e justo e certo que o ser humano se comporte assim também. Bom, é óbvio que tem uma parte nossa que participa dessa realidade, dessa estrutura biológica. Agora, dizer que nós temos uma parcela que nós somos com, não significa dizer que nós somos iguais a. E isso é uma falácia. Por quê? Porque, na verdade, quando você glorifica alguma coisa instintiva, baseada num comportamento animal, dizendo que logo então é lícito, é certo que o ser humano ceda isso, nós estamos anulando a capacidade de discernimento dessa consciência que o ser humano tem, que é diferente da consciência de outros animais utilizados para justificar, e simplesmente se coloca o ser humano nesse mesmíssimo nível agora. Se seleciona, dependendo do comportamento que eu quero dizer que é legal, eu seleciono que tipo de animal vai justificar a minha teoria, entendeu? Porque existem vários outros comportamentos animais na natureza, mas esses muitas vezes não entram no exemplo, só entra aquele que corrobora, né? Só entra aquele que é competitivo, só lembra aquele que não é monogâmico, porque os que são colaborativos e monogâmicos, esses não entram, entendeu? Então eu quero o quê? Eu quero dizer que tudo isso é um instinto simplesmente natural do ser humano, só que eu reduzo o ser humano a animais escolhidos, e isso é uma falácia. A segunda falácia do discurso é, se realmente essa é a nossa natureza, por que você não vai viver numa caverna? Por que você não vai lá comer carne crua, caçar, viver realmente aquilo que é, né? O seu instinto animal na sua plenitude. Por que você ainda tem advogados? Você tem advogados porque, obviamente, não são todos os instintos e os impulsos que são lícitos de serem colocados, né, em pauta, porque eles vão passar em cima de alguma coisa que é uma civilidade. E a civilidade, ela não é uma coisa ruim, não, entendeu? Essa repressão que se fala, na verdade, ela só é repressão quando ela não fala de uma consciência. Agora, existem coisas que, na verdade, viram repressão, que deveriam simplesmente ser um aumento da consciência do ser humano filosófica básica do que é conviver com o outro e do que é o ser humano, o que eu estou fazendo aqui e por que eu tenho faculdade, sim, acima dessa capacidade de consciência dos outros seres. Que eu gosto muito, que eu dou muita importância, mas, olha, simplesmente eu tenho cães. Os meus cães, eles não são iguais a mim. Eles são diferentes e mesmo cães em casa que a gente cria, a gente não cria, né, bote os seus instintos todos. Eles também têm que ter limites, eles aprendem. Então, assim, as pessoas começaram a ver limite, civilidade, consciência como sendo uma coisa ruim, compromissos, né? E aí é o quê? É mais uma vez uma infantilidade de eu ter que fazer tudo aquilo que eu quero e vou justificar isso e o outro vai ter quê. Mas, na hora em que o meu direito é invadido, aí eu vou recorrer aos recursos da civilidade que foram criados para dizer, não, aí é o seu limite, entendeu? Então, é uma justificativa muito falaciosa. Até porque os instintos também, dentro desse ponto de vista, eles são vistos quase sempre como só falando da parte animal. Quando a gente fala dentro da psicologia analítica, Jung trouxe muito bem que existem outras coisas que são da natureza instintiva da psique, já que nasce com o ser humano, que são de valores mais elevados e que nós devemos, sim, atender também a isso, né? Então, nós temos que discernir instintos e instintos e impulsos e impulsos. Alguns, sim, nós devemos colocar em ação. Outros, não. A Riluize von Franz é muito direta quando ela fala isso, né? Quando a pessoa tem a sombra, não significa que ela tem que simplesmente fazer tudo que a sombra quer, ser dominado por ela, né? Você assimilar a sombra é você ter o domínio da sombra daquilo que realmente merece ter voz e daquilo que realmente não merece ter voz. Esse é o trabalho da consciência do ser humano, né? Aqui em psicologia analítica, a gente tem como grande símbolo dos analistas, dos terapeutas, Kiron, tá? E aí eu vou falar pra vocês a respeito de Kiron. Kiron, ele é o grandissíssimo curador ferido. Ele é um centauro, mas ele é um centauro diferente, né? O centauro, pra quem não sabe, é metade animal, metade cavalo e metade ser humano. Então, esse centauro, ele pode decidir qual essa metade ele vai alimentar mais, a metade animal, que isso é realmente uma grande representação do ser humano, ou essa metade mais divina da psique, da consciência, que vai me ligar aos deuses, aquilo que é superior, né? E Kiron, ele decide que ele vai alimentar essa parte superior do ser humano e não a animal. Por isso, ele se torna um párea dentre os centauros, que tem, por característica, alimentar a parte animal. E é isso que a gente vê, né? Um bando de centauro. E quando a gente vê uma pessoa diferente, essa pessoa vira Kiron, mas ela vira estranha, né? Ele é aquele que, sendo o correto no meio dos outros, se torna o estranho. Pois é, então, a ferida de Kiron, a famosa ferida de Kiron, ela foi conseguida justamente quando, numa festa, foram convidados outros centauros e os outros centauros, que sempre alimentavam nessa vontade, esse instinto, tiveram vontade de raptar e violentar a noiva. O que Kiron fez, junto com Hércules, conteve os outros centauros? É óbvio que existem, o que essa história mostra pra gente, né? Que existem, sim, instintos e impulsos animais que devem ser contidos, que são destrutivos. E pra isso a gente precisa usar a outra metade. E aí Kiron foi ferido fatalmente, justamente na sua pata, na sua parte animal ferida que nunca curou. Embora ele sempre fosse o sábio, sempre fosse o grande pensador, filósofo, astrólogo, médico, tudo. Mas o que que acontece, né? A grande ferida de Kiron era qual? A grande ferida de Kiron era ainda ser animal. Essa é a ferida que nós também temos, né? Porque por mais que nós possamos querer pensar de uma forma superior, nós também somos uma parte animal que nós devemos, justamente, tratar como, sendo uma parte desse todo, e suportar essa ferida. E mesmo assim, não sucumbir a ela. Porque mesmo com essa dor, ele nunca sucumbiu. Então, na verdade, na verdade, a gente tem que entender qual é o lugar de certas coisas que falam do instinto, né? Dessa parte animal, que na verdade são feridas, que a gente precisa administrar, que estão lá e que nem sempre vão passar, porque são humanas, mas a gente não precisa sucumbir, a gente não vai deixar de desenvolver o restante, porque ele nunca deixou, embora aquilo ali fosse uma lembrança pra ele da parte animal. Mas depois, de acordo com o desenvolvimento interior dele, ele se tornou justamente esse ser superior e imortal, que tá numa constelação. Ok? É pra gente refletir. Beijo! Até a próxima!